Essa mulher engravidou aos 42 anos e estava animada para ser mãe novamente. Mas quando sua filha nasceu, os médicos ficaram chocados. E ao final dessa história, mostrou o significado do amor dos pais. Confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. O casal Helena e Yuri Spengler se casaram ainda jovens e tiveram três filhos ao longo dos anos. No entanto, aos 42 anos e já avó, Helena teve uma grande surpresa. Ela estava grávida novamente. Eles estavam muito felizes com a notícia, mas também preocupados com a idade avançada de Helena para a gestação. Felizmente, a gravidez correu sem complicações. Mesmo nos ultrassons, os médicos nunca notaram algo incomum. Ainda assim, a bebê chegou um mês antes do previsto. Quando Darina nasceu, os médicos ficaram em silêncio. Ao invés de colocarem a recém-nascida nos braços da mãe, eles a levaram embora sem dizer uma palavra. Depois que Helena se recuperou do parto, ela queria ver sua filha. A enfermeira, querendo prepará-la, perguntou Você está pronta para ver o rosto de sua filha? Então Helena viu o corpo da menina, depois sua cabeça e, por fim, seu rosto. Nesse momento, a mãe desmaiou. O motivo foi que Darina tinha nascido com uma doença genética rara, conhecida como síndrome de Nager. Essa doença faz o rosto da pessoa parecer uma máscara distorcida. A julgar pelo estado de saúde de Darina, os médicos não sabiam se ela iria sobreviver. Os médicos aconselharam a mãe a deixar a menina na clínica e deixá-la aos cuidados de um orfanato. Então, seu marido Yuri entrou na sala para visitar a esposa e a filha. Quando a enfermeira mostrou a bebê ao pai, Helena já estava temendo sua reação. Porém, Yuri não se importou e disse, aí está nossa doce menininha. E ele chorou de emoção. Pouco tempo depois, Darina foi entregue aos cuidados dos pais e foi para casa. Nem mesmo os amigos e familiares mais próximos conseguiram entender a decisão do casal de ficar com Darina. Eles disseram várias vezes ao casal, ela nunca conseguirá levar uma vida normal. Ela morrerá em breve. Isso vai destruir suas vidas. No entanto, eles se recusaram a escutar essas críticas e decidiram se mudar para outra cidade, onde receberam o apoio necessário de seus três filhos. Contra todos os prognósticos, Darina ficou mais forte dia a dia e atualmente com três anos. Seus pais começaram uma campanha de arrecadação de fundos para realizar uma cirurgia para que a pequena possa conseguir falar e comer alimentos sólidos. Darina é amada por sua família, independente do que os outros falam, e seus pais estão animados com seu futuro. Se você achou essa história emocionante, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!